Oi gente! Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica incrível. Hoje eu trago uma novidade perfeita para quem ama conforto e estilo durante os treinos. A blusa Dry Fit Long Line Feminina Tapa Bumbum para Academia Fitness Poliamida. Vamos descobrir por que essa peça é um verdadeiro achado. Primeiro vamos falar sobre o tecido. Feita 100% de poliamida, essa blusa proporciona uma sensação de leveza e maciez incomparável. A poliamida é um material super respirável, o que significa que ela vai te manter fresquinha mesmo nos treinos mais intensos. Além disso, o tecido tem alta durabilidade e resistência, garantindo que a blusa vai te acompanhar por muito tempo sem perder a qualidade. O design Long Line é um dos grandes destaques dessa blusa. Ele é mais compridinho e cobre o bumbum. O que é perfeito para quem gosta de se sentir mais confortável e segura durante os exercícios. Essa modelagem também é super versátil, podendo ser usada não só na academia, mas também em outras atividades do dia a dia, como caminhadas, passeios ao ar livre ou até mesmo para compor um look casual e estiloso. E não podemos esquecer do ajuste. A blusa tem um caimento solto e fluido, que permite total liberdade de movimento. Isso é essencial para realizar qualquer exercício com conforto, sem restrições. Além disso, ela conta com uma leve elasticidade, se adaptando ao corpo sem apertar. Outro ponto positivo é a tecnologia Dry Fit. Esse recurso é maravilhoso, pois ajuda a manter a pele seca e fresca, mesmo durante os treinos mais pesados. Ele absorve o suor e facilita evaporação, proporcionando uma sensação de frescor e bem-estar. Isso faz toda a diferença para quem pratica atividades físicas regularmente e quer se sentir confortável o tempo todo. Além de tudo isso, a blusa Dry Fit Long Line Feminina está disponível em várias cores lindas, para você escolher a que mais combina com seu estilo. Desde tons neutros até cores vibrantes, tem opção para todos os gostos. E o melhor, você pode combinar com suas leggings, shorts ou calças de moletom preferidas, criando looks incríveis para arrasar na academia. E olha só, essa blusa não é só funcional, ela também é muito estilosa. O acabamento é impecável, com costuras reforçadas e detalhes que fazem toda a diferença no visual. Você vai se sentir linda e confiante, pronta para encarar qualquer treino com muito mais motivação. Acompanhe nossos outros vídeos disponíveis nos cards para ficar por dentro de todas as ofertas. Promoções de verdade que interessam a você. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. Tchau! Tchau!